Olá, gente! Olá! Todos bem? Eu espero que vocês passaram as festas em família, com harmonia, com paz, com alegria e, enfim, aquilo que a gente deseja para todos que vivem nesse mundo maravilhoso. Infelizmente, aqui, sempre de novo, eu preciso e quero também mostrar como a Alemanha se encontra nesse momento. E não são só apenas os olhos do Caio que veem isso, não, cada vez mais também nas notícias a gente percebe que vão se juntando coisas que, e assim a gente nunca podia imaginar que a Alemanha chegasse ou pudesse chegar a esse ponto. A Alemanha é só esse. Um país à beira do abismo. E se vocês conhecem o canal há mais tempo, vocês sabem que eu sempre, apesar, eu amo o meu país, eu adoro a Alemanha. Eu acho lindo o país, eu acho as pessoas muito cuidadosas, etc. Mas a gente não pode fechar os olhos. A gente tem que ir... Para mim, dói falar sobre isso. Mas eu acho uma certa urgência. Porque se todo mundo fica quieto, tudo isso vai continuar e vai piorar. Pois, por isso, eu tento cada vez mais, com as informações, levando tudo isso para você, que vive aqui, que vive na Europa, que vive fora, para vocês verem como a situação está se agravando também aqui. Enquanto os políticos discutem, se aplaudem cada um para o outro, cada dia, como podem ajudar outros países ao redor do mundo, mandando equipamento militar, abrindo as portas para todos sem exigência, o próprio país está à beira do abismo. O que está acontecendo? Um relatório triste sobre o meu amado país e o povo em silêncio. Uma viagem através do meu país em seus limites. As operadoras de redes móveis da Alemanha. Nós temos três grandes, né? Telefônica Deutschland, Deutsche Telekom e Vodafone se comprometeram a construir novas estações em 500 pontos anteriormente brancos até o final de 2022. Isso aconteceu em apenas 95 deles. Em vez de 500 pontos, no final de 2022, apenas 95 pontos foram instalados. E quase 3% da Alemanha ainda está no escuro. Quer dizer, sem ligação à internet. Eles estão praticamente num buraco. Não vale assim que as ondas passam por cima. O meu amado vive num canto desse. Ele tem dificuldades. Quando a gente telefona, quando a gente conversa através do WhatsApp ou qualquer outra coisa, as ligações caem. Uma vez depende do tempo, ele tem. Outra vez não tem. Sabe? Então, ele realmente está numa região onde há realmente dificuldades. Outra coisa. A ponte da autostrada 45, no estado de Norte, Rhein-Westfalen, fez agora no dia 2 de dezembro seu aniversário. Ah, aniversário? Foi construído? Ah, que bom, que bom. Não, gente, não. É bem diferente. Ela está fechada para todo o tráfego há 365 dias. Os danos à ponte são tão graves que não podem ser reabertos nem mesmo para veículos de passageiros. Desde então, a ponte não foi demolida nem foram adjudicados contratos para sua reconstrução. Os comutadores têm usado rotas de desvio nos últimos 12 meses e têm ficado presos em engarrafamentos. Às vezes, por horas. Isso aqui, na melhor Alemanha de todos os tempos, como sempre diz o nosso querido presidente Frank-Walter Steinmeier. E isso, com os verdes no poder, uma ponte que não pode mais passar ninguém, tem que fazer um desvio, que gasta muitos quilômetros, muita gasolina, fica em engarrafamento e nada acontece. A melhor Alemanha de todos os tempos, com os melhores líderes de todos os tempos. Em todo o país, em toda a Alemanha, 4 mil pontes estão em estado crítico e precisam ser reabilitadas rapidamente. 4 mil pontes. A melhor Alemanha de todos os tempos é. Os ICE, ICE é um tipo de trem que se encontra em vários trechos, né? Nós vamos falar aqui do trecho de Hamburgo até Belém. Estão tão sobrecarregados que não podem partir. Os trens só chegam em ritmo de caminhada, devagar. O pessoal da ferrovia e as pessoas sem reservas são avisadas para sair. Quer dizer, é tão sobrecarregada que as pessoas que não têm reserva, eles são punidos do trem, tanto quanto os empregados que não trabalham no trem, que viajam com o trem, são punidos. A esse ponto nós estamos na melhor Alemanha. Os adultos estão se escondendo nos banheiros ou bloqueando com as malas. Quer dizer, bloqueando que ninguém mais pode passar, para eles não precisarem sair, eles estão colocando malas na frente. Talvez vocês também já viveram esse momento. Talvez vocês vivem ou passam sempre esse trecho também. Podem comunicar aqui também, comentar aqui também. Klaus Weizelski, chefe do sindicato alemão dos motoristas de locomotiva, disse, os trabalhadores ferroviários e eu temos vergonha do que oferecemos à nossa sociedade. Essa é a melhor Alemanha, né? Falta de professores, falta de educadores, falta de enfermagem. A esse ponto nós estamos aqui, gente. O estado de Sachsen. Como as aulas são constantemente canceladas no estado de Sachsen, na Alemanha Oriental. Isso não acontece só lá, como também em muitos outros estados, mas lá é muito especial porque é muito... Mães e pais desesperados escrevem uma carta incendiária para o ministro da Educação. O currículo na escola secundária, chamado Sachsenring, a religião não é mais ensinada. A biologia é cancelada na oitava série. Na sétima série, a música e os estudos sociais não são mais ensinados. As lições não são cortadas em apenas três assuntos. Há uma escassez de até 40 mil professores nas escolas alemães. E há. O estado Sachsen-Anhalt está agora procurando por professores por meio de encontros rápidos. Ao mesmo tempo, é publicado um estudo por pesquisadores em educação. Cada quinto aluno primária não alcança os padrões mínimos para alemão e matemática. Se isso realmente tem a ver com a falta de professores, ou se isso realmente tem a ver com os recém-chegados, e com a cultura que parte deles, nem todos, parte deles traz junto, simplesmente de não querer fazer parte da nossa sociedade. Isso, infelizmente, aqui no escrito eles não dizem. Mas, pensam bem, nós temos muita gente chegando nos últimos sete anos aqui, de braços abertos, tudo aberto, sem exigência. E, logicamente, faz com que o nível na escola... Esses dias, eu falei com uma pessoa do Irã, kurda. Uma pessoa, mas muito simpática. Ela está aqui desde 2017. e eu dei os parabéns para ela. Ela veio com duas filhas e com o marido dela. E eu, como alemão, eu dei os parabéns para ela. Ela ficou tão feliz, gente, tão feliz. Porque eu falei o que eu senti, o que eu vi nela. Eu vi uma pessoa lutadora, uma pessoa que tem muita capacidade e que vai chegar onde ela quiser chegar. Por quê? Porque ela falava já tão bem o alemão. As filhas fazem parte de aulas de dança, de aula de música, entre outras coisas. E ela se comunicou tão bem comigo que eu disse que eu estou contente que eu encontro ela da forma que ela está aqui lutando. A gente percebe. Eu percebi logo. Ela disse que ela quer agora fazer um estudo de enfermeira ou de ajudante de dentista. Sabe, ela tem plano. Ela segue um plano, gente. E o primeiro nesse plano é aprender o idioma. Que eu sempre digo para vocês. E, através de levar as crianças para a dança, para a música, isso é integração. É assim que funciona. E aí eu dei os meus parabéns, né? Eu, infelizmente, não consegui falar mais com ela porque é o meu trabalho, né? Mas foi super... Foi também bonito para mim. Para mim de ver essa pessoa jovem, lutando e tendo sucesso. E por isso eu digo, gente, vocês chegam lá, mas vocês têm que também ir atrás. Então, nesse escrito aqui, infelizmente, não se falou se a alta porcentagem de pessoas, de crianças que não dominam o alemão o suficiente e a matemática, se isso tem a ver com as pessoas recém-chegadas. Declaração anônima de uma enfermeira sobre seu turno na sala de emergência. experimentei que no decorrer do tempo de espera que agora é de 40 horas nas salas de emergência, você mal consegue ver o paciente nessas 40 horas. Quer dizer, tratamento rápido leva até 40 horas até a gente ter sido atendido em certos casos, não em toda a Alemanha. isso são exceções, eu espero, eu espero, mas existem na melhor Alemanha de todos os tempos, no primeiro mundo. Vocês veem a decadência. e quando você eventualmente entra na sala, os pacientes estão deitados lá e morreram, embora não precisam ter morrido. Há uma falta de 50 mil enfermeiros nas unidades de terapia intensiva hospitalar na Alemanha. 50 mil enfermeiros. Berlim, pedido de ajuda de uma enfermeira pediátrica. Simplesmente não temos pessoas empregadas. Devido à falta de pessoal, 40% dos leitos de terapia intensiva nos hospitais infantis podem ser ocupados. não podem ser ocupados. Quanto? 40% dos leitos intensivos para crianças, gente. Não podem ser ocupados. Algumas crianças doentes de Berlim tiveram que ser transferidas para Rostock, outra cidade no norte. A 200 quilômetros de distância. Coisa que a gente dificilmente, não vou dizer que nunca aconteceu, mas dificilmente a gente viu isso. Hoje em dia, se torna em certos cantos uma coisa comum. Essa é a Alemanha em transformação. Maior general Rubrecht von Badler ao chefe do estado maior do exército após um exercício de tiroteio. de 18 veículos de combate de infantaria Puma, sobre isso também comentei esses dias, de última geração, nem um único estava operacional. Aí ele disse, escreveu, você pode imaginar como as tropas estão agora avaliando a confiabilidade do sistema Puma. A prontidão operacional do veículo está se tornando uma loteria. apesar de todos os bons preparativos. Há 20 anos, o exército alemão encomendou 350 dos veículos de combate de infantaria de última geração a um preço unitário de 7,6 milhões de euros. Hoje, o dispositivo custa cerca de 17 milhões e ainda não está apto para a guerra. E o Puma não é o único canteiro de obras no exército alemão. Também houve problemas maciços no passado recente com Hohwitz espingadas de ação não de tradução às vezes não bate bem, né? Helicópteros e submarinos. E esses dias eu escutei numa numa reportagem que num exercício juntamente com outros estados outros países o exército alemão teve que se escutam só com a carrocinha ali em cima ó que bonito aqui no exercício com outras nações o exército alemão teve que pedir emprestado aparelhos de walkie-talkie não é uma coisa assim fungereta não me lembro agora a tradução mas walkie-talkie todo mundo sabe, né? já entende o que eu quero dizer tiveram que emprestar de outros países gente a melhor Alemanha de todos os tempos com o melhor exército de todos os tempos tem que na verdade tem que chorar mas uma criança sofre febre dor de garganta e amiga das avermelhadas na prática de plantão para crianças a mãe recebe o diagnóstico de estreptococcus A nenhuma das muitas farmácias que a mãe telefona tem a penicilina prescrita em estoque a condição da criança piora de hora em hora a mãe desesperada recebe uma prescrição de um antibiótico substituto em uma consulta online mas isso também não está disponível em nenhuma farmácia no final ela recebe o remédio através de uma mãe estranha através de um grupo de whatsapp que tem um pacote fechado em casa sete horas se passaram nesse interim lembrando gente isso são casos que acontecem não quer dizer que todos nós estamos na mesma nesse momento mas são coisas que acontecem na alemanha atualmente já falei pra vocês falta de remédio pessoas que vão passando as fronteiras e pegam remédios em outros cantos altos é a mesma coisa tá então isso não quer dizer que em todo canto é igual tem lugares onde é assim mas basta ter lugares desse nunca aconteceu isso a lista diz que assim esse fornecimento do instituto federal de medicamentos e de dispositivos medicamentos lista agora atualmente 330 medicamentos esses dias fiz um vídeo 301 agora já são 330 medicamentos especialmente os xaropes de febre para crianças são difíceis de obter nas farmácias alemães esses dias fiz um vídeo da Áustria onde faltam atualmente 485 remédios na melhor Europa de todos os tempos isso não deveria acontecer a agência federal de rede adverte que as bombas de calor e os carros eletrônicos podem em breve subcarregar a rede elétrica eles avisam eles avisam os tempos de espera para a instalação de bombas de calor na Alemanha são de 3 a 9 meses razão problemas de entrega e escassez de trabalhadores qualificados falaram para nós 2015 vem muitos mas quando abrimos as portas vem muitos trabalhadores qualificados nós estamos sentindo falta e falta há uma esquecez de 17 mil eletricistas de construção apenas 50 a 60% dos trens de longa distância ainda circulam nas estações conforme anunciado pontuais em 2022 a ferrovia alemã Deutsche Bahn era menos pontual do que nunca então essa é a melhor Alemanha sobre a qual eu sempre trago notícias para vocês e ela mudou muito e normalmente quando você tem uma empresa quando você tem um administrador nessa empresa que no caso são os nossos políticos a empresa que sente que ele não sabe administrar ele manda ele para a rua né procura alguém que saiba fazer nós o povo em silêncio empate aplaudindo me parece que não está percebendo que os nossos queridos administradores não dão conta do recado porque se tivesse lutado todo mundo estava na rua mas não acontece aqui eu tenho a impressão que todos ainda pensam que está uma maravilha que não se interessam pelas notícias importantes que vivem a sua vida como se nada estivesse acontecendo e na hora quando bate na sua porta de repente ficam assustados e a gente quando a gente fala com outras pessoas tá eles percebem mas a vida continua né deixa falta a exigência do governo assim nós estamos exigindo exigindo do governo uma reação enquanto isso os políticos ficam lá cada palhaçada que eles fazem que a gente pensa que eles estão vivendo em outro mundo mas eu penso assim eu noto assim que o sacrifício tem que chegar mesmo nas portas do cidadão antes disso não vai acontecer nada pena que nós precisamos chegar a esse ponto forte abraço mão no coração até no próximo vídeo valeu tchau